O cinema das décadas de 1970 e 80 foi invadido por mulheres simplesmente lindas que encantavam com a beleza e povoavam o imaginário principalmente dos homens. Era o período da fornochanchada e as mulheres as estrelas de um gênero único, totalmente brasileiro, que movimentou o cinema num período de repressão e censura da ditadura militar. Na mesma época, o movimento do cinema novo tentava buscar uma nova linguagem, enquanto a fornochanchada queria mesmo como era conquistar e agradar o público. Os filmes eram inspirados nas comédias italianas, que por aqui ganharam novos ares abusando da sensualidade das nossas mundas. Conclusão, salas de cinema alocadas. A boa nochanchada surgiu porque o cinema americano dominava o cinema no Brasil. E os exibidores ficavam na mercê do cinema americano. Passavam qualquer coisa, desde Estalona até os filmes...